Fala galera, eu sou o Rodrigo, a gente tá em Miami e esse aqui é o canal VAMO! Bom, e aproveitando um pouco o tempo de fogo que a gente tem, mesmo com furacão, com tudo, a gente veio dar um rolé pro Miami, a gente veio conhecer aqui, porque como minha mãe sempre me disse, não se dorme em dólar, e é isso que a gente veio fazer. Ó, e um dos pontos turísticos mais legais de Miami, a gente veio conhecer o Inwood Walls. Difícil, né? É meio... parece um trava-língua. O Inwood Walls. Como você tá? É o Stalker, que me seguiu. Ai meu, você é brasileiro? Meu, você é uma brazuca, meu. Você tem muita cara de braço. Você é cara de marroqueiro, meu. Caramba, você é de onde? Cadê, mano? Meu, eu sou de Sampa, né? Sampa. Que maneiro. Respeito, mano. Que irado. Então, calma aí. Tu acha que o Shaquille O'Neal sente mais frio do que as outras pessoas? Óbvio. Cala a boca. Puta que pariu. Cala a boca, cara. Por isso que a gente sente mais frio na cabeça do que no pé. Isso, cara. Ai meu Deus. Meu Deus do céu. Não, mas porra, uma coisa... Isso, isso. Acho que é ironia, porque tem 20 centímetros. Depois é um apartamento no décimo andar. Óbvio que é mais frio. Você tá falando daqui daqui? Maluco, maluco. Mateus, pelo amor de Deus, cara. A gente vai ter coletiva normalmente lá no Mandarinho, hotel da seleção brasileira. O que vai falar hoje são dois estreantes. Vinícius Júnior e Samir. Zagueiro Samir. E é pra lá que a gente tá indo agora. Então fica de olho na gente. Música E aí a sua família? Eles vão estar em peso aqui em Miami acompanhando a sua estreia pela seleção. Assim como eles tiveram a nossa estreia aqui no Flamengo, a estreia pelo Real Madrid. Queria saber se em 3 anos, em tão pouco tempo, você imaginou se já caiu essa sua ficha e você vai dar essa emoção de estrear pelo Flamengo, pelo Real Madrid e agora pela seleção brasileira. E a segunda é sobre seu pai, que ao mesmo tempo que ele é o maior fã e também é o maior correnteiro. Então queria saber se tem mais medo dessa corneta do seu pai ou da torcida da seleção brasileira? A minha família sempre é ao meu lado, sempre junto comigo aonde eu vou, né? E sempre tentam fazer de tudo pra me convencer que eles estão certos. Eu acho que eu tenho seguido o caminho deles, seguido o caminho certo. E orgulhando cada um deles também pra que eu possa sempre jogar meu futebol. E estar aqui hoje na seleção, depois de dois anos, dois anos e meio no profissional, fico muito feliz de estar aqui realizando esse sonho. E é difícil de acreditar que com 19 anos já estar aqui ao lado dos melhores jogadores, ao lado do meu ídolo, ao lado das pessoas que eu sempre acompanhei bastante. E agora estar aqui de perto ao lado deles não tem coisa melhor. E com certeza a corneta do meu pai é sempre pior. O Vinícius e nós estivemos aqui nos Estados Unidos alguns anos atrás juntos. O Paquetá era um jogador também que frequentava de vez em quando nossos treinos. Todos eles frequentavam de vez em quando, menos o Vinícius porque o Vinícius era mais jovem. E o Vinícius ainda deu aquela gastada no amigo dele, o Lucas Paquetá, que foi o último a se apresentar aqui à seleção brasileira. Falou que ele está atrasadinho. Eu fico feliz de estar encontrando o Samir, o Jorge e em breve o Paquetá que está um pouco atrasado. Mas fico feliz de estar aqui junto com eles também. Bom, estamos chegando agora em mais um treino da seleção brasileira. Treino que a gente achou que ia ser cancelado por causa do furacão e tudo mais. Mas acabou sendo confirmado. A gente está aqui na Palmer Trinity School, que é onde vai acontecer esse treino que acabou de começar. Bom, o treino da seleção brasileira está acabando. Eles estão treinando falta ali atrás. E junto com o treino da seleção brasileira que também está acabando mais um vídeo do canal. Vamos porque a chuva está chegando aqui em cima. Então a gente vai se despedindo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Fica de olho aqui na nossa cobertura. Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri